Olá pessoal e bem-vindos de volta aqui no meu canal. Se vocês são novos, olá! Meu nome é Mari e hoje vocês devem estar vendo que eu estou com muita cara de sono e é porque são 15 para as 8 agora. Hoje é segunda-feira, eu tenho duas aulas de duas horas cada. A primeira aula é de elementos de máquina e a segunda aula é de transmissão de calor. E hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é essa rotina do dia a dia dos meus estudos. A aula de elementos de máquina, eu já dei uma olhada nos slides, vão ser cerca de 45 slides sobre fatores de segurança. Para aqueles que não sabem, eu faço engenharia mecânica lá na UFRJ e eu vou explicar um pouquinho o que é fator de segurança. Basicamente, quando você vai fazer um projeto de uma máquina, enfim, um projeto qualquer, você tem que saber quais são as forças que estão atuando no seu objeto, na sua máquina ou na sua estrutura. Só que muitas vezes, principalmente quando você está construindo uma máquina pela primeira vez, você não vai levar em conta todas as forças. Você pode acabar esquecendo uma, você pode não saber que existe uma. Então é aí que entra o fator de segurança. Basicamente, resumindo assim de uma maneira bem simples, imagina que você tem uma estrutura que tem que suportar uma força de 100 N. Só que, na verdade, você vai colocar um fator de segurança de 1.2. Isso significa que a sua estrutura, na verdade, vai suportar até 120 N. E esses 20 N extra vai ser a margem de segurança que você está colocando na estrutura caso você tenha esquecido de levar em conta alguma força ou exista alguma outra força que você não conheça. Então, basicamente isso, vamos lá começar a entrar na aula porque faltam agora 10 minutos. Bom, antes da minha aula começar, eu montei o meu cantinho de estudos com o meu iPad e também com o meu computador. Eu loguei nele e comecei a entrar no site de elementos de máquina, que na verdade é o Moodle. Olha só, esse aqui é o site de elementos de máquina. Então aqui tem todo o roteiro para cada aula. Então aqui na primeira aula a gente viu a introdução, na segunda aula a gente viu o projeto sério, projeto unitário, fundamentos da projetação e assim vai. E aí aqui do lado você pode marcar as coisas que você já fez. Então dá para ver que eu já vi algumas coisas, né? Todas as aulas eu já vi, então sempre tem que marcar aqui que eu já fiz, só que às vezes eu esqueço. E aí aqui foi a última aula de materiais que o professor viu cerca de 80 slides, então foi muita, muita coisa. E aí eu ainda estou tentando correr atrás do prejuízo porque não deu para notar tudo. Ontem eu fiquei até 10 horas da noite escrevendo a matéria, mas hoje vão ser 50 slides, 45, né? Então acho que não vai ser tão ruim. Aí eu sempre abro aqui o slide e do lado eu coloco a aula, né? Tem aqui a webaula. E esse site aqui é o Moodle da Poli UFRJ. Não da UFRJ inteira, só da Poli. E aí eu coloco aqui o webaula e eu entro na sessão. Agora faltam 7 minutos, então já vou entrar. Para facilitar ainda mais a minha vida, eu deixo aqui a gravação, né? Na verdade não a gravação, mas a aula. E aqui no meu iPad eu venho e coloco os slides. Então, ó, esses aqui são os slides. Eu deixo ele aqui, é uma tela grande, né? Boa para isso. E aí agora eu vou pegar o meu caderno. Eu estou usando esse caderno do Caderno Inteligente, que é o Caderno Tutti, grande, tá? E eu estou usando as folhas que são quadriculadas. Eu amo essas folhas. Olha só como elas são. Quadriculadas linhas brancas. E aí eu já escrevi muita coisa para essa matéria, porque, como eu falei, na aula passada a gente teve 70 slides, por exemplo. Então já tem muitas folhas. Essa é a minha terceira semana de aula. E isso aqui foi da aula passada. E agora eu estou aqui e vou escrever aqui. Então é isso. Estou esperando agora a aula começar. Olha só quem veio fazer companhia. Esse é o Josué. Oi, Josué. Ele geralmente gosta de ir lá para a janela. Mas por enquanto ele está aqui do lado. E uma coisa que eu vou fazer também é... Eu vou pegar esse meu livro de elementos de máquina, que é a matéria que eu estou tendo agora. Colocar aqui em cima. E vou tentar acompanhar pelo livro também, porque como eu comprei esse livro, né? Foi um grande investimento. E aí eu quero ler ele um pouquinho para acompanhar a aula também. O Josué ficou comigo muito rapidamente, depois ele foi embora. E eu aproveitei que eu tinha alguns minutinhos antes da aula começar, para dar uma olhada no livro e tentar achar a parte que o professor estava dando em aula. Para falar a verdade, eu nem consegui me achar no livro, porque eu realmente só tinha alguns minutinhos, alguma coisa em torno de 3, 4 minutinhos antes da aula começar. Então, eu resolvi começar escrevendo o título. Nessa aula, o professor começou dando uma revisão do que a gente tinha visto duas aulas atrás, porque ele tinha recebido alguns e-mails com perguntas dos alunos. Então, ele foi muito legal e resolveu dar uma passagem rápida nesses assuntos novamente, só para ter certeza que todo mundo tinha entendido. E aí, depois disso, a gente avançou para o tema da aula mesmo, que era fatores de segurança, como eu falei no início do vídeo. E eu estava tentando copiar os slides enquanto ele falava. Mas tem muitos slides que têm figuras e outros slides que não são tão importantes. Então, eu tento acompanhar o slide ao mesmo tempo que eu estou olhando a apresentação do professor. Mas eu deixo sempre o meu iPad perto, caso eu precise dar uma olhada no slide anterior, ou caso eu ache que é mais interessante anotar o slide eu mesma, ao invés de ficar olhando o que o professor está fazendo na tela. E foi o que aconteceu aqui, numa parte dessa aula, que o professor passou bem rapidamente sobre alguns slides, eu estava prestando atenção. Mas, ao mesmo tempo, eu também estava fazendo as minhas anotações pessoais, individuais, com os slides que ele tinha colocado já no site lá do Polimudo. Então, a aula de hoje foi dividida em, basicamente, eu prestando atenção no que o professor estava falando, ele explicando os slides e eu copiando os slides. Eu nunca copio todos os slides, mas eu tento ler todos eles e separar as informações mais importantes ou as informações que eu acho que vão ser interessantes para o futuro. Não necessariamente informações que vão cair na prova, mas informações que eu gostaria de ter no meu caderno. Bom, pessoal, agora são 5 para as 10, a minha aula já acabou, como vocês podem ver aqui. E eu não acabei de anotar todas as partes que eu queria anotar dos slides, faltam alguns ainda, dá para ver que eu estou no 33 de 44, mas, na verdade, tem algumas figuras, então não é tudo o slide que eu preciso anotar. O que eu anotei nessa aula foi meia página aqui, mais uma página, então uma página e meia, duas páginas e meia, e três páginas, que eu ainda vou acabar essa parte aqui. Então, cerca de três páginas que eu anotei nessa aula, e o professor foi muito legal que ele fez uma revisãozinha de um conceito que a gente tinha visto na aula anterior, e aí ele queria explicar bem, porque tiveram algumas dúvidas que ele recebeu, então foi bem legal que ele fez isso. Ele deu alguns exemplos interessantes durante a aula sobre solicitações diversas, Então, por exemplo, se você for construir um poste de luz na Ponte Rio Niterói, você tem que considerar solicitações como, por exemplo, o peso dos urubus que sentam em cima, ou ficam em cima do poste. Então, ele deu alguns exemplos interessantes. E agora faltam quatro minutos para começar a minha próxima aula, então já vou logar, e eu vou deixar isso aqui de lado por enquanto. Como eu só tenho aula de manhã, na parte da tarde eu vou terminar de copiar os slides que eu não consegui terminar. Mas preciso prestar atenção nessa próxima aula, que é de transmissão de calor. Então, já vou fechar aqui, e eu vou pegar o próximo caderno, que é esse aqui. Vou devolver esse livro para a pilha de livros, e vou pegar o livro dessa aula, que é este aqui, que está aqui embaixo. Eu ainda não li nada desse livro, ele chegou semana passada, acho que eu falei para vocês. Então, eu preciso ainda dar uma olhada nele. Eu acho que como a gente vai começar agora, a parte realmente que vai ser importante e rápida da matéria, eu vou pegar esse livro aqui para acompanhar também. Então, deixa eu colocar esse caderno aqui em cima para tirar do caminho. Vou guardar as canetas que eu uso para a outra aula, e vou pegar as canetas dessa aula aqui. Então, aqui eu vou abrir para a aula. A gente não anotou quase nada na aula passada, olha só, foi só isso, literalmente. E aí eu já estou preparada, e falta só eu logar, porque faltam dois minutos para a aula começar. Eu loguei na minha aula e estava esperando o professor começar a falar, aí eu resolvi dar uma olhada no livro-texto, que é o livro que a gente está usando para a matéria de transferência de calor. E, na verdade, o professor estava falando, só que da última vez que eu tive aula, eu coloquei a aba no mudo, porque eu estava fazendo uma entrevista ao mesmo tempo, e aí eu esqueci que toda vez que você abre a aba, novamente, ela ainda está no mudo. Então, eu fiquei alguns minutos pensando que o professor não estava falando nada, mas, na verdade, ele estava, eu só não estava ouvindo. Depois que eu descobri isso, é claro que eu reativei o áudio e comecei a prestar atenção no que ele estava falando. Basicamente, na aula de hoje, a gente falou sobre radiação. Na última aula, a gente tinha falado sobre convecção, e, como eu tinha mostrado para vocês, a gente anotou muito pouco. Eu ainda não tinha o livro-texto para ficar olhando enquanto o professor estava falando, e, por isso, eu não conseguia acompanhar a aula tão bem. Dessa vez, já que eu já tinha o livro-texto, eu consegui acompanhar muito melhor a aula, porque o professor usa algumas partes desse livro nos slides dele, e ele também usa alguns exemplos do livro. Então, eu consegui ir lendo o livro e também colocando algumas informações que eu achava mais pertinentes no meu caderno. Além disso, é muito mais fácil de você entender os conceitos quando você tem duas fontes diferentes. Então, por exemplo, o professor e o livro também. Bom, pessoal, agora é 1h20 já. As minhas aulas já acabaram, eu só tinha aula de manhã. E o meu professor de Transcal, que é Transgerência de Calor, ele deu aula até 11h40, então ele terminou 20 minutinhos antes. Ele ia fazer um exercício, mas ele falou que ia ficar muito apertado, então a gente vai ver na semana que vem. A gente falou sobre, basicamente, radiação hoje. E na aula que vem a gente deve começar tópicos mais aprofundados sobre os três tipos de transferência de calor, que é condução, radiação e convecção. Agora o meu namorado está tendo aula, ele tem aula de tarde hoje, então vou aproveitar esse momento para terminar de fazer as anotações de Elemak, que eu não tinha terminado, e também para ler um pouquinho do primeiro capítulo de Transferência de Calor, que eu estou usando esse livro aqui. Eu já mostrei para vocês, que é do Senjel. Junus Senjel, não sei como se fala isso, mas enfim, a gente chama ele de Senjel. Então a gente acabou agora o primeiro capítulo dele, eu vou ler. Eu queria estar com o meu marcador de texto, mas eu não trouxe, então vou usar outra coisa para marcar, talvez. Ou então nem vou marcar. Enfim, é isso por enquanto. Então, agora eu vou voltar, terminar aqui de fazer as anotações e terminar de ler. Então vamos lá. Geralmente as minhas tardes são dedicadas a terminar os trabalhos da manhã, então, por exemplo, como eu falei para vocês, eu não consegui terminar de anotar todos os slides que eu queria anotar de elementos de máquina, então eu aproveitei para fazer isso durante a tarde, já que meu namorado estava estudando também, eu sentei do lado dele, e aí comecei a copiar. Eu decidi copiar primeiro, antes de estudar e ler a parte de transferência de calor, porque assim eu conseguiria deixar tudo pronto. Olha, gente, agora é duas horas da tarde, eu estou há mais ou menos uma hora escrevendo os slides, mas eu acabei agora. Eram 44 slides, já consegui terminar tudo, e como eu tinha mostrado para vocês antes, eu escrevi meia página aqui, aí depois uma página inteira, mais uma página inteira deste outro lado, e tudo isso aí, essa parte, eu escrevi durante a aula mesmo. E agora, durante a tarde, eu escrevi só uma página e meia, que foi o restante que faltava, né? Agora eu estou com 20 páginas dessa matéria, que é a matéria que eu mais escrevo. Olha só quantas folhas tem, está bem, bem gordinho. E aqui está a etiqueta que eu usei para marcar todas as minhas matérias. Eu usei uma etiquetadora para fazer essa etiqueta aqui, às vezes vocês me perguntam. E eu estou usando as linhas, as linhas não, as folhas quadriculadas, linhas brancas do Caderno Inteligente, que eu super recomendo, eu estou gostando bastante. Depois disso, foi o momento de guardar o caderno que eu estava usando, né? E pegar o meu livro de transferência de calor. Como eu disse para vocês anteriormente, eu estava querendo ler o primeiro capítulo, já que a gente já viu toda essa matéria em aula. E eu queria dar uma olhada no livro, porque lá fica tudo muito bem explicadinho. E eu gosto de marcar as partes mais importantes do meu livro. Como eu já tinha lido uma parte, na verdade, indiretamente desse livro durante essa aula de hoje, que foi a parte de radiação, eu já sabia que o livro era bem interessante e os conceitos são explicados muito bem. Caso vocês queiram uma indicação de livro de transferência de calor, esse livro aí eu achei muito, muito bom mesmo. E aí eu não consegui terminar o primeiro capítulo inteiro, mas eu consegui avançar bastante. Eu consegui marcar quase todas as partes essenciais, assim, que eu achei desse primeiro capítulo. Eu ainda aproveitei para fazer um exercício, que na verdade era um exemplo do livro, vocês vão ver aí agora, que eu estou pegando o meu caderno para anotar esses exercícios. E eu resolvi fazer isso exatamente para eu entender direitinho como é que as equações estavam sendo usadas e também como se resolvem os problemas. Bom, pessoal, esqueci de atualizar vocês. Agora já são 15 para as 7 da noite e eu já tomei banho, já coloquei meu pijama de novo. Até mais ou menos 4h30 eu fiquei estudando. Eu estudei, estava lendo o meu livro de transferência de calor e eu cheguei até a página 27, 26 na verdade, e eu tenho que ler até mais ou menos a página 36, 39. Assim, tem alguns exemplos que eu posso pular. Então, eu vou terminar isso outro dia, possivelmente amanhã, não sei, vamos ver. E eu lanchei nesse meio tempo também. Então, enfim, fiz várias coisas, descansei um pouco. E acho que hoje, por hoje, foi isso de estudos. Já estudei bastante, né? Foram 4 horas de manhã e mais 4 horas durante a tarde. Então, acho que está bom. Enfim, foi isso. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal. Veio aqui o meu amigo Josué, que é o gato. Enfim, é... Se vocês gostam desse tipo de vídeo e se vocês quiserem que eu faça mais vídeos como esse, comentem aqui embaixo também para eu saber que vocês estão gostando e aí eu posso trazer mais vídeos que nem esse aqui. Enfim, gente, um beijão e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho